Depois de vários anos convivendo com lama, poeira e barro, os moradores dos loteamentos Luar de Angelita e Carmeleda comemoram a obra do calçamento desse trecho que dá acesso a essas localidades, no bairro Novo Horizonte. O serviço de pavimentação em paralela epípedo está sendo realizado pela Prefeitura de Patos e era esperado há anos. O vendedor autônomo Jalon mora bem na entrada do trecho em obra e ressaltou a importância do benefício com a chegada do calçamento nesse local que era bem crítico. Essa obra foi uma benção de Deus, essa obra que foi feita desse calçamento aqui, que vai beneficiar muitas pessoas, não só a mim, mas muitas pessoas do loteamento do Bar de Angelita e Carmeleda e outras pessoas que trafegam por aqui. Apesar do impacto positivo que a pavimentação vai trazer, a obra, antes mesmo de ser concluída, já enfrenta o desrespeito de motoristas que insistem em passar no local que está interditado com sinalização e acabam danificando o serviço que irá melhorar a mobilidade. Essas aberturas são a prova de que a sinalização está sendo obstruída por pessoas que não procuram as entradas alternativas que dão acesso aos loteamentos. Ainda sobre o calçamento, seu Jalon faz um questionamento com relação ao acesso a outras ruas. Agora que eu não estou sem entender é porque existem duas ruas, lado direito e esquerdo, não deixaram nenhuma entrada, porque quando se faz uma pavimentação, eu creio que faz uma obra planejada, deixando as saídas já para não estar quebrando e renovando, porque se houver uma emergência hoje do SAMU, não tem como ela entrar nem para uma rua nem para outra. Toda pavimentação, eu creio que deixa a entrada e saída de outra rua. E essa até agora não vive, porque um dia pode passar uma caçamba, pode passar uma moto e pode passar um caminhão. É uma rua para ter acesso a todo mundo. Sobre o assunto, a prefeitura diz que após a conclusão da pavimentação, será feito o nivelamento para dar acesso às ruas transversais. O programa de incentivos e corte de impostos do governo da Paraíba está acelerando os negócios no campo. Agora tem isenção para a agricultura familiar de pequena e larga escala, concessão de crédito presumido para as empresas que adquirirem produtos da agricultura familiar e redução do ICMS para quem produz gado na saída interestadual para apenas R$ 10. Com trabalho, cuidado e avanço, o campo cresce e a vida melhora. Governo da Paraíba